Olá, eu sou Felipe Scarabelli e hoje trago o comparativo entre o Cicaplast da La Roche-Posay com o CM01 da Principia, os dois com promessa de ação calmante e reparadora. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão sobre o conteúdo que apresento aqui, é só me chamar no direct do Instagram, arroba Felipe Scarabelli, que será um imenso prazer falar com você. E se ao final desse vídeo você se interessar pelo CM01, tem cupons de desconto lá no site da Principia e equivale para todos os produtos, incluindo frete grátis e parcelamento sem juros. O link e os cupons você encontra aqui na descrição. A primeira grande diferença é o preço. Devido ao seu tempo de mercado e experiência no mundo do skincare, o Cicaplast da La Roche-Posay é mais caro e na sua embalagem de 40ml ele pode chegar a casa dos R$ 80. Já o hidratante da Principia tem 40g e custa metade do concorrente. Hoje ele sai por R$ 40,00 entregando um excelente custo-benefício. Já falando sobre a composição, o Cicaplast contém Madecassoside, que é um ativo encontrado no extrato da centela asiática com propriedades calmantes que auxiliam a renovação epidérmica, assim como zinco, maganês e cobre, que estimulam a reparação da pele. Ele também contém manteiga de carité, glicerina e alta concentração de pantenol, que é a estrela desse produto, contendo 5% do ativo, auxiliando na reparação e entregando uma poderosa hidratação. Além disso, não temos perfume, parabenos e nem lanolina. Já o CM01 tem uma composição com objetivos similares ao Cicaplast, porém com mais ativos em alta concentração, começando pelo pantenol a 5% e a glicerina também a 5%, que juntos hidratam, acalmam irritações, reduzem inflamações e fortalecem a barreira protetora da pele. Já o escoleno, bisabolol e vitamina E possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que são capazes de criar uma barreira protetora que mantém a pele segura contra os danos do sol, poluição e irritações. Além disso, também temos por aqui a manteiga de carité, que aumenta a maciez, firmeza e elasticidade da pele. E não temos também perfume e nem parabenos. E para você que está com medo de utilizar e aparecer espinhas, pode ficar tranquilo, pois esse produto, o CM01, não é comedogênico, ele foi elaborado e testado para evitar o possível aparecimento de cravos e espinhas. Infelizmente, eu não encontrei essa informação para o Cicaplast, mas segundo a marca, ele é indicado para todos os tipos de pele. Agora iniciando a aplicação, em um lado do rosto eu vou usar o Cicaplast, como você pode ver, textura cremosa e densa, pouco produto é suficiente. E no outro lado, o CM01, que é similar ao Cicaplast, com textura cremosa também. Inicialmente, a principal diferença sensorial, apesar da textura em creme nos dois produtos, o CM01 é mais aquoso e fácil de espalhar. O Cicaplast é mais resistente e denso. De modo geral, os dois são muito parecidos, o Cicaplast me acompanha há muitos anos, e o único, porém, é que quando utilizado bem pertinho dos olhos, ele causa desconforto. Algo que com o produto da princípia, isso ainda não ocorreu, sendo bem mais confortável para usar nessa região. Os dois são pesadinhos, então usar durante o dia, se você tiver pele oleosa ou mista, pode ser complicado. O brilho vai se manifestar ao longo do dia, não é um absurdo, mas se você quiser, com o da princípia, eu tive os melhores resultados. Já o acabamento dos dois produtos, tem visto, pele brilhosa, toque hidratante, uma leve transferência. Ainda assim, nada exagerado, na maioria dos casos, esse tipo de produto é usado à noite, então esses detalhes não são tão relevantes. Já sobre os resultados na pele, realmente os dois são maravilhosos, eu usei em conjunto com o retinol, e os dois produtos foram capazes de minimizar de forma considerável a irritação, cumprindo muito bem o seu papel, além de entregar uma poderosa hidratação. E, para concluir, sim, podemos dizer que eles são parecidos e podem facilmente substituir um ao outro. Devido às suas características, o produto da princípia leva vantagem por ser mais acessível, com posição com ativos em alta concentração e acabamento levemente mais confortável. Não tem como negar esse caplástico ganhou um concorrente de peso, mas, infelizmente, ele não conseguiu se manter como número 1. E, para esse comparativo, o CM-01 da princípia leva a melhor, e se você estava em dúvida, vale a pena considerar. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se ficou alguma dúvida, você já sabe, deixa nos comentários, me chama no direct do Instagram, que como sempre é um grande prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo!